Eu às vezes costumo perguntar aos alunos o que é que acham melhor, o que é que acham mais ético. Uma ordem baseada em regras ou proibições, ou uma ordem baseada em ordens, em comandos. Em que a pessoa tem que estar aqui, tem que ir para aqui, ou então, como se fossem sinais de trânsito, em que não diz para onde é que a pessoa tem que ir, só apenas proíbe e sinaliza. Portanto, e normalmente as pessoas, estranhamente, defendem que é melhor uma sociedade mais ética se fosse baseada em ordens, não em proibições. Porque julgo que a pessoa tem aquela coisa de proibição ou uma coisa má, e um tipo hábil e tal deve passar por cima da proibição. Para aqui depois é preciso distinguir entre o que é que são proibições baseadas em regras de jogo, que é estas regras de conduta justa, daquilo que são proibições no sentido de que não podes sair a esta hora, tens que ir para não sei para onde, só podes circular neste conselho, aquilo. Portanto, não se deve confundir normas com um objetivo de regras que não têm nenhum fim, não é? Possibilitam uma ordem alargada. Portanto, no fundo é para dizer que uma sociedade aberta assente em opiniões comuns e valores comuns, nas tais regras, não é? Que são comuns ao homem, que podem ter apenas opiniões sobre valores e não há uma vontade aos fins concretos. Portanto, no fundo, uma sociedade aberta assente em valores e assente em opiniões comuns sobre valores e não há uma vontade sobre fins concretos. Portanto, é muito importante para distinguir também na parte da democracia e isso, não é? Depois, eu, por isso, normalmente, isto também é em parte, em grande parte do AECA, ele distingui entre demarquia e democracia, não é? Porque, normalmente, a pessoa, liga a democracia ao governo do povo, não é? Portanto, democracia, pode ser monarquia também é democracia, também é governo, não é? Então, governo do povo, tudo é, é, não é? Mas, no fundo, como essa palavra democracia ficou muito ligada à ideia de governo do povo, ele criou uma outra palavra, demarquia, quer dizer, que é a mesma coisa, portanto, só que um ortografismo, arquia também quer dizer governo, para mostrar que, para fazer regressar ao sentido original, que quem deve governar não é a vontade do povo, mas é a opinião pública, não é? Portanto, quem manda são os critérios, não há árbitro, quem manda não é a maioria das pessoas que estão no estádio, não é? No limite, mesmo que seja esmagadora, mas quem deve mandar são critérios aceitos por diversas partes que estão a participar nesse jogo, não é? Portanto, e por isso eu pus aqui a possibilidade de uma ordem de paz, com base no acordo, em especial em democracia, demarquia apoia-se na coerção limitada ao cumprimento de regras abstratas de conduta justa, não é? Demarquia é um governo limitado em que a opinião, e não a vontade do povo, é a autoridade superior, demarquista versus democrata, não é? Tem aqui uma citação do Milton Friedman, que em parte espelha isso, que é, numa democracia política, governa uma maioria, mas a maioria é normalmente uma coligação de interesses particulares, não há uma maioria que promelga o interesse geral, não é? Portanto, esse interesse geral tem muito a ver com a tal ideia de opinião, de valores comuns, de regras comuns, portanto, e por aí adiante, não é? Daí que uma economia de interesses, muitas vezes também se chama ao modelo que nós temos hoje em dia, neomercantilismo, não é? Por haver uma cumplicidade muito grande entre poder político, poder económico, entre grandes grupos, quer dizer, isso é notório, quer dizer, seja num governo do PSD, seja num governo do PS, às vezes eu costumo dizer que uma das distinções é que um socialismo a diz, ele e outro é a gasolina, portanto, muda o dia, só, portanto, mas no fundo é a ideia de que a economia de interesses mina o Estado e mina a economia de mercado, não é? Portanto, e mais uma vez é a valorização da tal sociedade civil, não é? As leis e os códigos nunca poderão substituir o caráter, ou seja, isso é uma das coisas graves, é um tipo de pensar que por ter códigos, por ter leis, que isso vai resolver problemas, não é? Portanto, acho que é quase como, depois vamos ver à frente, é como se a pessoa tivesse uma imensa, pode ajudar a escolher, mas a imensa não é a comida, não é? Pronto, então, e eu também, ao mesmo tempo, também quero dar disto uma outra forma, dizer aqui, será que um produto, será que num produto só há mesmo três coisas que o diferenciam, que é ética, estética e funcionalidade, não é? Isto é, em última instância, quando a pessoa escolhe um carro, uma camisola, tal, se calhar, isto pode ser visto também por estas três lados, que é a parte ética, quer dizer, se eu confio ou não no produto, se aquilo, porque a pessoa normalmente não domina, se é algodão, se é isto, se é aquilo, também não domina durabilidade, não sei o quê com o preço, quer dizer, a estética e a funcionalidade, não é? Isso também pode ser visto para a construção de um edifício, não sei o quê. Depois, um outro ponto, que é o cumprimento da lei, livra-nos da cadeia, mas não nos garante a confiança, esta traga-se a ganho ou conquistada. Portanto, uma coisa é a pessoa cumprir mínimos, mas a ética é uma coisa que está além desses mínimos. Portanto, não tem a ver só com uma ética de mínimos. A ética permite que eu possa confiar na outra pessoa, e a se confiar na outra pessoa não pode ser só que a pessoa não me vai roubar, não me vai, não pode ser uma coisa de mínimos, ou não está a mentir, ou não está, portanto, é uma coisa que, depois vamos à frente, ver isto, por isso é que eu estou a falar nisto. Depois, outra coisa que também pode ser enviesada, quer dizer, a pessoa deve lutar por sermos bons seres humanos ou só seres humanos, não é? Portanto, acho que o que é que eu quero dizer é que a pessoa deve lutar por sermos seres humanos, não é? Portanto, é desconfiar, eu lembro para que já, agora também não pode estar a falar em nomes, eu sou um líder que quis ser dirigente do CDS, não sei o quê, uma vez falou, estava ali com a Murinha, o Carlos Abreu, não sei o quê, viram aqui mais que uma vez a casa, para que eu realmente não tenho mentalidade, pronto, partidária, não? Então, a pessoa queria criar um partido liberal, acho que é uma coisa para ele há 10 anos, não sei o quê, então, e uma coisa que a pessoa, depois fui jantar com esse tal indivíduo, então, agora até, acho que regressou lá o partido, então, e a pessoa era, tinha uma espécie de coisa de princípios, uma nova coisa que queria criar, tinha saído, portanto, aquela era ética, quase parágrafo, sim, então, deve ter sido, então, a pessoa não percebeu que eu não, quer dizer, é desconfiar, não sei, porque é ética a mais, o tipo de dizer que é honesto, que é não sei o quê, essas coisas, não, é desconfiar, porque a pessoa está enganada, não é? Quem vai à missa duas vezes, sim, sim, então, é isso, acho que a pessoa devia ser, por ser ser humano, não é? E não ser bonzinho, não ser, portanto, quer dizer, é verdade que ser bom ser humano é bom, então, mas isso é uma coisa que também é relativa, teria que ser, agora, ser humano é uma coisa que é fundamental, não é? Eu, às vezes, quando faço coisas com empresas e com, eu costumo começar com esta pergunta, que é uma coisa provocatória, será que há mesmo falta de ética? E pá, então, toda a gente diz que há falta de ética, não é? E pá, imensa falta de ética, muita falta de ética, portanto, eu costumo usar isto para mostrar que o nosso problema não é haver falta de ética, é haver ética a mais, cada um ter a sua, não é? Portanto, uma coisa é ter uma moeda credível, que é aceita por várias partes, e outra coisa é, países que têm moedas, que fabricam moedas, a tua atividade, mas aquilo só é válido, e mesmo assim não é aceita pelas diversas, portanto, a pessoa tem uma ética para demanhar, outra para tarde, outra com amigos, outra não sei o quê, então, não tem uma ética universal, não é? Portanto, isto aqui tem, levanta um problema, o que é que é uma ética universal? Portanto, quer ser, a pessoa muitas vezes está ligada a direitos humanos, não sei o quê, o que é que define a universalidade? Portanto, e muitas vezes a pessoa pode pensar que a universalidade tem a ver com a maioria das pessoas defende uma coisa, é uma espécie de consciência social, então, é isso que é ética. Então, eu costumo, quer dizer, vamos imaginar, normalmente, quase todas as grandes religiões, e antes as grandes religiões na Grécia Antiga, não sei o quê, têm um catálogo de normas gerais, quer dizer, normalmente, das religiões têm uma espécie, no caso do cristianismo, são dez mandamentos, não roubar, não matar, não sei o quê, tal, tal, quase, noutros são mais, porque há judeus, isto, aquilo, toda a gente tem um catálogo desses, o catálogo mais curto é dos budistas, porque é não roubar, não matar, não mentir, e não abusar da sexualidade, não é? Portanto, mas aqui, a pessoa não, é para dizer que abusar, é que mudou de vida e tal, é uma coisa que é perigosa, faz mal à própria pessoa, não é? Portanto, e normalmente, esses valores universais, são pela negativa, não é? Portanto, a pessoa podia dizer assim, por exemplo, qual é que será um valor universal? Roubar ou não roubar? Portanto, se a pessoa olhar para a história, vê que ao longo da história, roubar foi o normal, não é? Quer dizer, roubar tipos de outra etnia, de outra raça, de outro país, de outra não sei o quê, tanto, quem diz roubar diz mentira, não sei o quê, mas vamos, que eu sei, entrar em roubar, não é? e se calhar não roubar, é uma coisa, hoje se calhar, a pessoa perguntava aí numa audiência, a pessoa dizia, não roubar, porque a pessoa introduziu isto, apanhou uma segunda natureza, que não deve roubar, e não, mas, na verdade, se a pessoa for saber em termos históricos, roubar é a coisa mais comum ao longo da história, não é? A pessoa podia pensar, os valores são relativos ou são universais? A pessoa então vê que, nos diversos países, esse tal valor de não roubar, não sei o quê, mesmo que haja uma quantidade de ladões, então esses valores universais, no fundo, são um conjunto pequeno de valores, tem a ver com isso, não roubar, não matar, não sei o quê, então, então, como eu disse, dentro desses valores, quer dizer, só inveja, se calhar, é que é uma exceção, porque normalmente a pessoa nem inveja, não quer o seu bem, quer o mal dos outros, não é? Portanto, inverte aqui um bocadinho, não é? Portanto, os valores éticos implicam compromisso com valores imutáveis e permanentes, o que é que quer dizer com isso? Da mesma maneira que há valores que mudam com facilidade, deve haver valores que não mudam de acordo com as conveniências ou o lado em que a pessoa está, não é? Vamos imaginar, a pessoa define o que é que é um penalti, isso não deve ser definido de tal maneira, eu, esse valor, deve ser definido de tal maneira que não dependa das circunstâncias, não é? Certo. e quem exerce isso, portanto, os navegadores quando foram para o hemisfério sul, sítios que a pessoa não conhecia, quer dizer, em mundos incertos, ou medonhos, ou não sei quantos, a pessoa tem que ter referências certas, ou relativamente certas, para se poder orientar, não é? Portanto, daí que num mundo como o nosso, tem certeza, não sei o quê, mais a pessoa precisa de coisas relativamente certas, em que eu possa confiar, não é? Que possa servir de orientação, tem a ver com uma espécie de compromisso com valores relativamente imutáveis e permanentes. Portanto, bem, então, dito isto, a pessoa pode pensar, então como é que isto se casa com uma sociedade em que nós hoje cada vez mais elogiamos a diversidade, a pluralidade, isto, ou se quiser até o relativismo, portanto, a maneira de conjugar isso tem que se atender à natureza humana, a parte dos valores culturais tem muito a ver com a tal diversidade, com a tal pluralidade, são formas diferentes, entendeu? Mas, apesar de haver formas diferentes e opostas, por trás está a mesma ideia de eu ter uma, de eu poder não desrespeitar o outro, não ofender o outro, não, portanto, quer dizer, e da mesma maneira que a circulação pela esquerda ou pela direita, no fundo, é uma forma de ordenar, de eu saber quem é que tem razão, se houver um acidente e tal, mas, então, muitas vezes a pessoa confunde esses tais valores culturais sem perceber que por trás pode estar o mesmo valor, não é? São formas diferentes de exercer a mesma coisa, não é? Pronto, isso, então, outro aspecto que é muito importante é a ética e moral, não é? Se nós olharmos para a história da filosofia, nós vemos que, apesar de tudo, é ética, que é sempre mais ligada à fundamentação do comportamento das pessoas, não é? Então, eu vi várias éticas, várias teorias éticas, e a moral, esteve mais ligada a uma pressão externa, quer dizer, uma moral hindu, uma moral judaica, uma moral católica, uma moral protestante, uma moral budista, uma moral, então, a moral teve muitas vezes sempre ligada a uma certa pressão externa, onde é que a pessoa vive, uma maioria de pessoas tem determinado tipo de valor, tem uma determinada religião, portanto, se calhar a pessoa vive num continente em que isso se calhar não é tão fácil de apanhar, mas na maior parte esse peso da religião é muito forte, mesmo em países como os Estados Unidos ou a América Latina, etc., já para não falares noutros, então, o que é que acontece? eu normalmente mostro que, embora sejam sinónimas, na verdade, há razões para ligar a palavra ética mais uma pressão vinda de dentro do indivíduo, do furo interno, não é? Uma pressão externa com base numa religião, em valores, enfim, uma pressão interna, o tipo que passa à frente de outros na fila de trânsito, sofre uma pressão interna a dizer que a pessoa não deve fazer isso, porque ela não gostava de fazer isso, não sei o que mais. Mas depois pode ser uma pressão externa, vamos imaginar que até tem namorado, um namorado ao lado, que até, acha bem que o tipo passe sinais vermelhos, que faça, pode haver grupos, até inclusive incentivar o indivíduo a ter aquele tipo completamente, até para ser aceito no meio da, quer dizer, vamos imaginar que pode haver sociedades em que um tipo, o verdadeiro agravo não é roubar, é um tipo de ser apanhado, não é? Pode haver incentivos que a pessoa possa levar legalmente ou ilegalmente, quer dizer, mais acho que há. Portanto, há uma pressão interna e uma pressão externa, não é? Nós temos duas formas de votar quando há eleições, uma é de braço no ar e outra é por voto secreto, não é? Em urna fechada, não é? Quando a pessoa está a votar por voto secreto, está a maximizar-se a pressão interna, portanto, no limite, a pessoa vota em consciência, livre de pressão, não é? Quando a pessoa está a votar de braço no ar, está a maximizar a pressão externa, não é? A pessoa dizia, então, repara, o que é que quero chamar a atenção é que quando eu tenho que atuar, quando tenho que tomar decisões, quando tenho que agir, eu estou constantemente sujeito a esses dois tipos de pressão, não é? Para escolher uma coisa ou outra, qualquer forma de atuar, eu estou constantemente sujeito a esses dois tipos de pressão, não é? Esses dois tipos de pressão podem ir no mesmo sentido ou podem até em sentidos opostos, não é? Então, eu estou convencido que a maior parte das pessoas, vamos imaginar, no Reino Unido, respeitam sinais, respeitam não sei o quê, não é por serem melhores, não é? É porque a pressão externa é muito forte, não é? Eu posso ver a ética como um tipo cumprir ou não cumprir regras, esses tais mínimos, portanto, eu tipo fazer batota ou não fazer batota, ou até ver a ética como uma motivação para fazer boas jogadas, jogar bem, ou não fazer boas jogadas, portanto, muitas vezes a pessoa em vez de dizer, a moral diz, o moral está embaixo ou está em cima, a pessoa para ter, para poder vender vinho ou azeite tem que ter uns mínimos para aquilo ser considerado vinho ou azeite e não ser mixárdia, não é? Mas para ter o vinho de qualidade ou azeite de qualidade, isso já não depende da lei, depende de, as pessoas que estão envolvidas no meio conseguirem ter metas, fasquias, mais elevadas do que essas, não é? Portanto, é nesse sentido, que a pessoa está a dizer que mais do que condomar promove a ética e permite atingir metas de outra maneira ficariam distantes, não é? Portanto, se o Messi ou o Ronaldo, não sei o quê, ou o Mardone ou o Pelé, não sei o quê, se limitassem aos mínimos que é, absolutamente nunca poderia ser um grande jogador, não é? Nunca poderia ser um grande atleta, nunca poderia ser um grande empresário, nunca poderia ser um grande político e por aí diante, não é? Portanto, é um bocadinho isso que se quer aqui dizer. Depois, por outro lado, a ideia de que a ética não é um sprint, depois vamos ver isso mais à frente, tem a ver com coisas de longo prazo. RSE, boa imagem, ranking, boa conduta, portanto, mas tudo isso pode servir para esconder a falta disso, não é? Mas no fundo, o que eu quero dizer é que nem o bem faz ruído, nem o ruído faz bem. É que a maior parte das coisas ligadas à responsabilidade social, cidadania, tudo aquilo é para que seja mostrado, que apareça, que seja fotografado, que a pessoa apareça em rankings, então também é natural que a maior parte dos tipos que aparecem aí das grandes empresas, todos eles têm estado bem na fotografia, quase sempre, não é? Porque a pessoa trabalha para isso, não é? Trabalha para a fotografia, não é? Portanto, a pessoa pode aqui dar vários exemplos, vamos imaginar, acho que deve conhecer isso, porque a partir de uma certa altura, por exemplo, passaram a exigir que, a contar tempos de espera nos aviões, portanto, se a pessoa tivesse tempos de espera demasiado elevados, então o aeroporto era penalizado, portanto, o que é que as pessoas passaram a fazer? Quer dizer, isso tinha a ver com a partida do avião, fechar as portas, quer dizer, enquanto antes mandavam as pessoas estarem cá fora e só mandavam entrar para dentro do avião quando o avião estava para partir, então porque é que se começou a mandar, fazer, entrar as pessoas, mesmo que o avião não esteja para partir, fechar a porta, depois lá, entreter, dizer que a pessoa está à espera de não sei o quê, mas eu estou a cumprir o feixe de porta, não é? Para a pessoa não ser penalizada. Ou mesmo em hospitais também se fez, por exemplo, por atendimento, a pessoa podia ter tempos de atendimento que eram contados e se podia, por exemplo, penalizar o orçamento daquele hospital. Então, o que é que se passou a fazer em alguns países? Julgo que mesmo no Reino Unido foi eu ter sistemas que impediam que ambulâncias entrassem no perímetro hospitalar ou só o fizessem quando eu via que já podia cumprir aqueles tempos de espera, aquilo que eu dizia no outro dia do tal ditado puritano, aquele que diz que o homem é um ser completamente perverso não pode ser um homem completamente mau, não pode ser um indivíduo completamente mau. Porque, provavelmente mau é o tipo que diz que o homem é bonzinho, que nós somos bons e tal, tipo que diz que é mau. Um paizinho bom demais provavelmente pode prejudicar mais um filho que um tipo que é um sacana. Porque o tipo que é um sacana um tipo revolta-se contra ele e tanto. O outro não, o tipo só vai descobrir isso quando tiver 30 anos ou 40 ou 50. Que foi estragado, quer dizer, o material que foi estragado, não é? Bateu com isto, é mais uma vez a tal visão realista do que é que é o ser humano. Sem isso a pessoa não pode gerir bem uma empresa, a sociedade, é como se fosse sal ou açúcar ou pimenta. Quer dizer, não tem uma coisa que a pessoa dizia que é este sal ou que é esta, tanto. Isto também depois tinha que ser ajustado um país, uma região ou uma cultura ou uma tanto. Quer dizer, há medida da proporção, mas essa medida isso tem que ser ajustado, não é? Quer dizer, não pode ser uma coisa quadrada. Como na música, na ética, não basta a predisposição, exige-se aprendizagem e habituação, há especificidades de uma linguagem que é própria, aquilo que se quer chamar a atenção é que eu para tocar música, quer dizer, vamos ver, mas não é a parte das pessoas que gostam de música ou gostam de futebol, mas eu posso desfrutar melhor da música se souber música. A pessoa pode desfrutar melhor de um jogo de futebol se souber as regras de jogo ou de reggae, quer dizer, normalmente a pessoa dizia, são os tipos a correr e tal, para eu poder desfrutar, para eu poder fazer a avaliação, inclusive do que está a correr e das conversas que as pessoas têm eu devo saber o que é que essas tais regras de jogo, não é? E essas regras exigem aprendizagem e habituação. Vai-se ver que na ética uma coisa que é muito importante é esta ideia de habituação de hábitos, não é? Aliás, normalmente a pessoa diz bons hábitos e maus hábitos, não é? Então, a ideia de habituação, vamos ver que a virtude está muito ligada a isso, que a pessoa, se uma equipa joga muito bem ou uma patinadora patina muito bem, isso cria como se fosse uma segunda natureza, parece que ela faz todos aqueles movimentos como se fossem naturais, mas isso traduz-se, é uma habituação que faz com que a coisa pareça natural. Uma equipa que joga bem, então, é pá, joga quase espontaneamente bem, quer dizer, este espontâneo não quer dizer natural, é no sentido de eu atuar com base em regras, é isso, senão a pessoa tinha que obedecer a ordens ou então fazia quase uma liga selvagem não espontânea, não é? Uma das discussões é saber qual é o valor dos códigos de conduta, é preciso o código de conduta ou não, quer dizer, os códigos de conduta eu costumo dizer que podem ser muito necessários, nunca são suficientes, é o tal problema do caráter, mas muitas vezes a pessoa diz se esses códigos de conduta são exigências ou recomendações. Há um amigo meu que costuma dizer que, é pá, eu sei fazer as neiras por mim e não preciso de recomendação aí, não é? Portanto, nesse sentido é para dizer que, na verdade, o código de conduta é uma exigência, só que deve ser uma exigência moral e não uma exigência no sentido de uma lei, não é? Quando eu falei daquela coisa da discriminação, da pessoa tirar da lei e tal, até nem tinha reparado que estava lá que era só para retirar da lei, não é? Mas a lei não é o mais importante numa sociedade, não é? Portanto, e não é por estar na lei que um tipo não deve insultar outro, quer dizer, isso não, está bem, quer dizer, pode estar, mas acho que um tipo que quer liberá-la não pode andar agora a confiar que a coisa vai resultar ou vai ser feita porque vem na lei, não é? Exatamente. Então, quer dizer, acho que a pessoa não deve, isso é, é encolher o grau de exigência, a fasquia de exigência, não é? A avaliação da corrupção, havia uma responsabilidade individual e uma outra responsabilidade que nós podíamos chamar das circunstâncias, não é? E chamar a atenção que em última instância a responsabilidade ética deve ser uma responsabilidade individualizada, não é? Porque no dia em que a pessoa anular essa responsabilidade individual, então passa a ser só das circunstâncias, não é? Então a pessoa apaga a responsabilidade individual, não é? Portanto, e depois não é por acaso que, também já uma vez falámos nisso, não é por acaso que muitas vezes mesmo num assassinato ou alguém que manda matar outro, a pessoa separa o que é a responsabilidade material do crime da responsabilidade moral do crime, não é? Portanto, que é no sentido da pessoa que muitas vezes até a pessoa pode ter estado lá, gizou apenas o crime, mas a responsabilidade maior moral é da pessoa que construiu, que gizou aquela situação. É um garro, eu pensar que um dos negócios do exercício profissional ética está a mais, isso tem um bocadinho a ver como é que nós falámos, quer dizer, normalmente mesmo organizações de crime ou de roubo ou de corrupção têm uma ética, não é? Quer dizer, ainda que essa ética seja instrumental e não uma ética universal, não é? Certo. Aliás, em muitos países em que a pessoa rouba com muita facilidade, normalmente isso é fortemente penalizado no país ou no grupo, não é? Muitas vezes com pena de marco ou cortar a mão, não sei o quê, embora isso seja uma coisa não universal, não é? Daí a importância da pessoa falar nas tais regras de jogo que são aceitos, é como se fosse um jogo de cartas antes de saber cartas e a pessoa respeitar isso, não é? Porque senão não tenho outra forma de avaliar, vou ter que avaliar em função da pessoa ser disto ou daquilo ou desta etnia ou daquela ou desta região ou daquela ou do que outro. Portanto, daí que a principal e única recomendação que há a fazer é formar pessoas em todos os níveis de empresa através da educação e exemplo. Portanto, a ideia de educação e de exemplo é muito importante, não é? Que é a educação pelo exemplo. Quer dizer, normalmente a referência maior, mesmo numa organização, é o chefe imediato da pessoa, não é? Se na organização, tem até um código que diz que não sei o que e tal. Depois o tipo que é imediatamente tal faz o contrário, não é? Portanto, aquilo não só desvaloriza como o código passa a ser uma coisa cínica que é para a pessoa fazer ao contrário do que aquilo, não é? Portanto, Pronto, então, depois passámos aqui para uma outra coisa que em parte também já falámos, que tem a ver com a palavra res pública, eu pus aqui Estado e Governo, não é? A palavra res pública quer dizer coisa pública, portanto, isso, o que acontece hoje em dia cada vez mais é que a pessoa passou a identificar o que é público com o Estado, não é? Ou com o Governo, não é? Portanto, da mesma maneira que nos condomínios a pessoa tem uma parte que é privada e outra parte que é comum, então, a república é tratável de coisa pública ou comum que é comum às diversas pessoas. Portanto, essa coisa comum passou cada vez mais a ser transformada numa coisa estatal. então, daí a necessidade de eu distinguir entre bem comum e bem governamental. O Aristóteles costumava dizer que nem sempre aquilo que os governantes querem ou fazem corresponde ao bem comum, não é? O Estado regulador veste Estado prestador. Cada vez mais a pessoa tem a ideia que o Estado não deve ser prestador, deve ser regulador, portanto, eu pus aqui o sítio dos novos métodos de gestão, libertando as autoridades públicas para as funções de supervisão e de controle. Quer dizer, isso mais uma vez, a tal ideia de regulação aponta muito para a idade ética, não é? Tem que ter uma régua, uma medida, avaliação, a pessoa vai, provavelmente, tentar mesmo em serviços públicos que haja concorrência entre serviços, separar infraestruturas, não sei o quê, levar várias empresas de telecomunicações ou de proteção ferroviária, quer dizer, isso, no fundo, leva a um problema de concursos, então, tem que ter gente capaz de perceber o negócio, não é? Para poder fazer um concurso em condições, poder avaliar, portanto, e essa avaliação implica a tal ideia de Estado regulador, portanto. A ideia da regulação é uma coisa difícil, não é? Eu, por isso, mais uma vez, pus aqui três coisas, que é, uma coisa é a regulação, outra coisa é a autorregulação e outra coisa é a heterorregulação. O Mises costumava dizer que quem é capaz de servir os seus contemporâneos quer regulá-los, não é? Ou governá-los, portanto, portanto, em primeiro lugar, regular bem é uma coisa difícil, não é? Portanto, mesmo, até há uma pessoa que está doente, uns dias, às vezes, quer começar a andar e cai e tal, portanto, e regular bem é uma coisa quase permanente, não é? E eu, 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 tenho fé que esta coisa esteja a regular bem, o universo, não é? Portanto, que eu, que os relógios estejam a regular bem, que as pessoas com que eu lido também regulem bem, não é? Que o sistema regule bem, os diversos sistemas em que a pessoa lida, não é? Mas, eu normalmente faço isto aqui para mostrar que, vamos imaginar, por exemplo, a restauração, um tipo abrir um restaurante, a coisa está regulada, está, há uma regulamentação que diz se a pessoa pode abrir ou se não a pode abrir no restaurante. Portanto, isto tem a ver aqui com a parte da regulação, o que é a autorregulação? Quer dizer, em cada restaurante, a pessoa deve ter um sistema que se calhar está acima daquilo que é exigido para abrir o restaurante, tem sistemas de autorregulação e a própria pessoa também pode ter um sistema de autorregulação que obriga a certas exigências de mínimos ou ter uma fasquia mais alta, aquilo que a pessoa falou da Rosa Mota ou do Carlos Lopes, quer dizer, provavelmente mesmo no dia a dia teria uma fasquia mais alta porque iriam chegar mais longe, não é? E o que é heterregulação? Quer dizer, vamos imaginar que eu tenho que ir, quer dizer, quero ir passar um fim de semana, sei lá, ao Fondão ou a Cobulhar, conheço mal aquilo, entretanto, eu posso-me socorrer de links, não sei o que, de amigos, de vários sistemas que permitem uma espécie de autorregulação, ou quer comprar um vinho, então posso socorrer-me para tentar arranjar dados sobre, que depois podem ser checados uns com os outros, então, são vários sistemas de heterorregulação. Portanto, e essas três coisas, por si, também nunca garantem que aquilo esteja a regular bem, não é? Mas isso ajuda a que eu possa ter confiança no sistema. Eu, normalmente, pus aqui duas coisas, depois pus aqui um entre parênteses, que é mais, mas, isso tem a ver com a função do Estado, que depois vamos ver, quer dizer, e aqui também o que quer chamar a atenção é que a regulação do Estado, que se calhar tem a ver com a tal regulação, provavelmente pressupõe que as pessoas autorreguladas, independentes, etc., o Estado é uma coisa que pode ser importante, não é? Mas está longe de ser única e de ser decisiva, não é? Muitas vezes o Ortega chamava o Estado de Estado de Pela, não é? Portanto, quando a pessoa vai, vai originar para a praia, no grão e tal, normalmente tem um protetor, portanto, mas o que é aquilo que ele quer dizer é que a pele protege a pessoa, não é? A pessoa sem pele, se calhar, não podia funcionar. Portanto, ele vê o Estado como se fossem as funções de soberania, que a lei é como se fosse lei e segurança, não é? E depois também ele acha que, reparem, eu, para funcionar bem, a pele é uma coisa finíssima, ao mesmo tempo protege, mas ao mesmo tempo não dificulta a agilidade, não é? Se eu em vez de ter uma pele de uma determinada grossura tivesse 5 ou 6 centímetros de pele, gordura, a pessoa só levantar os braços já estava a suar, já não podia. Portanto, é uma coisa que protege, mas não impede o movimento, a agilidade do corpo, não é? Portanto, o Estado pela, não é? É uma coisa interessante, não é? Pois percebo. Isso está também a medida de que aquilo deve ser uma camada fina que não deve impedir a agilidade, facilitar a agilidade, mas não deve. Quer dizer, o Bucano normalmente costumava dizer que o Estado tem 3 funções, repare, cada uma dessas funções tem implicações éticas, portanto, uma coisa é o Estado protetor, que tinha a ver com as funções de soberania, essas tais e também defesa de negócios estrangeiros, quer dizer, não há. Depois o Estado pode ser produtor, produzir bens, serviços, etc. E depois o Estado pode ser benfeitor ou redistribuidor, não é? Portanto, eu costumo dizer que, teoricamente, o Estado pode ter 3 funções da redistribuição, ou tirar aos ricos para dar aos pobres, tirar aos pobres para dar aos ricos, ou tirar a todos para dar à máquina do Estado, não é? Mas aí, normalmente, tem que ter cuidado de a pessoa não dizer o que é que... Então, a pessoa percebe que teoricamente pode fazer estas 3 coisas, não é? E cada uma destas 3 coisas tem implicações éticas, não é? Como se a pessoa num condomínio tratasse de coisas, das quais coisas verdadeiramente comuns, que era a causa de limpar, não sei o quê, e a outra pessoa também podia também ter um infantário, não sei o quê, poder produzir coisas e depois até fazer isso com preços diferentes que implicassem a redistribuição, não é? Então, isso tinha que ter implicações diferentes. Bem, então, aqui também joga-se com as tais outras funções que estavam ali do lado do António Sérgio e do... Pronto, então, para a pessoa se aproximar da tal visão realista sobre o ser humano, eu costumo perguntar, quer dizer, nós somos confiáveis ou inconfiáveis? Quer dizer, voltar à pessoa, e pá, o que é que haja? Ou até a pessoa podia dizer, será que eu posso confiar em mim mesmo, não é? A pessoa é que confiava ou nos outros, ou não é, portanto, ou confia nos amigos, não confia, portanto, ou dito, portanto, nós somos bons ou maus? Portanto, ao longo da história e da filosofia política, nós temos autores, pá, que se calhar, que estão de um lado ou do outro, quer dizer, os mais significativos, ou se calhar, aqueles que se calhar levam logo à primeira, já falámos disso noutra vez, quer dizer, se calhar o Rousseau é o bom exemplo do homem bom, quer dizer, o homem é mau, quer dizer, as instituições, que depois foram criadas é que são más, portanto, o comunismo, o socialismo, o Estado do Comunismo vai fazer é libertar-se da propriedade, do casamento, disto, de várias coisas, mas que é um Estado primitivo, quer dizer, o homem é bom, então, a sociedade é que fez o homem mau, não é? Outra posição, é do Alves, parte do princípio que o homem é mau, o homem é lobo do homem, e, portanto, vê o Estado, o livro dele é o Leviatá, é um monstro bíblico, portanto, vê o Estado como um monstro, mas um monstro que tem uma função, que é meter cada um de nós, que é um monstrozinho, na ordem, não é? E permitir que haja uma sociedade civilizada, que as pessoas possam comprar, vender, e possa haver ordem na sociedade, com um monstro maior, um Estado maior, capaz de meter na ordem cada um de nós, não é? Uma das maneiras de fazer uma visão realista é a partir do princípio que nós somos confiáveis e inconfiáveis, somos capazes, meios bestas e meios anjos, não é? Capazes do melhor e do pior, somos bons e maus, não é? E depois percebia que eu devo ter regras na vida política, na vida económica, na vida social, na vida desportiva, para que, bem ao de cima, o melhor, e eu evite, ao limite, o pior, não é? Isso pode ser visto em termos de, eu às vezes, eu costumo considerar como cada um de nós tem dois lados, um lado oportunista e um lado recuperante, não é? Quando a pessoa nasceu, a pessoa, teve nove meses na barriga da mãe, tinha ar-condicionado, tinha, a coisa não estava mal, não é? Quer dizer, e a pessoa viu que não estava mal quando teve que sair, quer dizer, normalmente um bebé normal sai a chorar, não é? A borrar e tal, porque eu via que, bem para pior, não é? Mas mais tarde, tendo pais responsáveis, portanto, a mãe quer dizer, tem leite, tem não sei o que, e tal, e pá, então a pessoa via que tem um ser materno, tem não sei o que, a pessoa está aconchegada, também não está mal, não é? E provavelmente mais tarde, a pessoa via que se pudera manter-se como a mama, manter-se encostado de alguém, isso seria o ideal, não é? À família, ou até se calhar ao Estado, e por aí adiante. Então, um dos esforços da educação é a pessoa tentar mostrar que a pessoa, a vida, vai exigir, que a pessoa seja cada vez menos oportunista, neste sentido, não é? Com este termo oportunista, não outro sentido, e seja cooperante, ou seja, ver a sociedade como um sistema de benefício mútuo, que a pessoa possa dar, oferecer e receber, não é? Portanto, quer dizer, de coisas materiais, coisas não materiais, etc. quer dizer, um sistema que uma pessoa usou quando foi daquela tableta de chocolate, que tenha regras, e a concorrência, por exemplo, faz isso, que limita o oportunismo, não é? A pessoa quer-se aproveitar do outro, quer-se encostar ao outro, servir-se do outro, e incentiva o lado cooperante da pessoa, Então, a maneira que transforma a sociedade numa, portanto, é como se fosse aquilo que se costuma chamar uma soma positiva, e não uma soma nula, não é? Pronto, então, eu tenho aqui incentivos perversos e epidemia de mal, portanto, normalmente é mostrar como é que certo tipo de sistemas podem levar a perversões, eu às vezes costumava usar isto, pode-se dizer usar a vários níveis, mas costumava usar isto quando foi da crise da, da, de 2009, não sei o quê, da, como é que chamava a crise das, subprime, não sei o que mais, portanto, muitas das coisas tinha a ver com, vamos imaginar, uma das coisas teve a ver com o colapso também do imobiliário, não é? Quer dizer, em muitas políticas, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa teve incentivos a que as pessoas comprassem casas, portanto, se era uma coisa boa, para o que mandia, para os bancos, para não sei quantos, e muitas vezes a avaliação das pessoas que estavam a dar o crédito era feita na base do crédito que davam, não é? Portanto, a pessoa com isso tinha incentivos a poder dar crédito mesmo sem avaliar verdadeiramente se a pessoa podia pagar, não é? Além de que muitas vezes é o próprio poder político incentivar que a pessoa fizesse isso, não é? Com base em etnias, com base em não sei o que, pessoas mais pobres e tal. Então, o que se passou provavelmente seria diferente se a pessoa tivesse incentivos para dar crédito a quem pudesse pagar o crédito, não é? Se a pessoa via, vamos imaginar que ao invés de a pessoa receber um crédito e medir o de nada ao fim do mês ou ao fim do ano pelo crédito que dava, vamos imaginar que recebia isso pelo crédito que era pago, não é? Então, provavelmente isso mudava. Portanto, isto é para mostrar que é como se houvesse aqui uma natureza humana que é semelhante, não é? Responde a incentivos diferentes e então esses incentivos têm muito para poder criar epidemias ou não, não é? Portanto, é verdade que também na política, isso também o Mises costumava frisar isso, o que acontece é que como normalmente as pessoas são eleitas por quatro anos, tendem a criar coisas que são almoços grátis, não é? Portanto, esse tipo, muitas vezes até passa por um tipo, é pá, o melhor é um estadista, é um gay e tal. Já não há tipos na União Europeia como havia antigamente, não sei o que. Então, essa gente cria problemas que vão ser pagos depois por outros tipos, não é? Porque esse impacto aconteceu com o Passos Coelho, aconteceu, então esse tipo depois é um bandido, é um não sei o quê, não, portanto, isso é fácil fazer isso, não é? Porque, e até mesmo com pessoas muito inteligentes, porque é mais fácil enganar as pessoas de convencê-las que foram enganadas. Depois, um tipo muito inteligente depois de ser enganado resiste, é evidente, resiste a isso. Portanto, isto aqui, eu explorava novamente coisas dessas, pode ser explorado a nível da agricultura, de várias coisas, acho que não, bem, portanto, aqui, essencialmente quando a pessoa falava para engenheiros e demais, a ideia entendia que a capacidade de construir caminha à parte da capacidade de destruir. Quer dizer, ninguém melhor que engenheiros que está por todo lado construíram coisas, constroem pontos e tal, então é natural também que quem faz isso tenha mais capacidade também para destruir isso, não é? Portanto, depois a ideia de concorrência ao receio de ser substituído, portanto, uma das formas de eu corrigir o tal egoísmo, a tendência para a pessoa fazer mal ou para ser oportunista ou para não ser, portanto, o sentido de oportunidade é uma coisa que é fundamental, não é? É o sentido de oportunidade dentro das regras de jogo, portanto, uma coisa é a pessoa marcar golos ou fazer dentro das regras de jogo, outra coisa é fazer fora dessas regras, não é? Portanto, mas a concorrência ou o receio de ser substituído é uma das formas de moderar um tipo que abusa do poder económico, do poder político, do poder religioso, do poder amoroso, portanto, tudo isso é corrigido mais facilmente se a pessoa tiver concorrência, não é? Real ou até imaginária, a pessoa saber que pode haver outra pessoa, outra não sei o quê, isso é um limite o que o tipo pode fazer, não é? Isso é mais eficaz, por isso é que, quer dizer, muitas vezes, mesmo na escola austríaca, mais que valorizar a entidade reguladora, a pessoa pode valorizar a facilidade de eu entrar ou sair no mercado, portanto, isso leva a que os abusos possam ser muito mais moderados, não é? Eu puder sair, entrar, não é? Eu... Eu... ... Obrigado.